As festas tradicionais fazem parte da nossa herança cultural, é escola... Passou! Vamos ver o homem com a escola, homem com a escola! É a escola rural do cama! Tá tudo bonito! É só aqui em Parabirim, pessoal! Não vai nem um outro lugar, você vê uma festa igual a essa, hein? Rapaz! Vamos começar a guardir! Tá gostoso? Vamos começar a guardir, pessoal! Nossa Senhora da Graça, é? Será? Bora ver! Se é o pessoal do Canabravinha agora! Mascarados! Nossa Senhora da Graça! Canabravinha, hein? É tradição a entrada de festa lá todos os anos! Dia 1 e 2! O Boi e os Caretas! É um espetáculo! Querida e a querida! Na avenida, hein? Tá show, hein? Tá bonito, hein? Tá bonito! É enorme o desfile, homem! É enorme! Santo Antônio! O Santos aqui da região! Viva Santo Antônio! Vamos levar o masto! Vamos levar o masto! Vamos levar o masto! Isso aqui é tradição, hein? É tradição! Levantar o masto e penta a igreja! No dia dos festejos! E o desfile não acabou não, pessoal! Só tá começando! Vamos tentar filmar o masto que puder aí! Bora! Mais um! Santana! Mais um! Padroeiro de uma nossa comunidade aqui! Duas comunidades! Caraíbas e da Santana! Já brinquei muito disso aí quando eu era pequeno, viu? Já brinquei muito disso! Solta a pipa! Vamos prosseguir! Vamos prosseguir que o destino tá grande, hein? A arte da vida consiste, hein? E aí? É em fazer da vida uma obra de arte! Aqui onde a escola professora tá ali na mira! Essa aqui eu vou fazer outro vídeo! Outro vídeo o pessoal tá lá apresentando, ó! Tudo muito bonito, hein? É grande demais!